Oi, eu sou o Rodrigo, sou advogado aqui em Goiânia. Eu conheci o treinamento sobre vivencialismo digital, do Anderson, ainda lá no YouTube, em 2020, quando eu buscava formas de manter a minha privacidade online. E lá mesmo, assistindo aos outros vídeos, eu descobri o que é a Deep Web e o Tor Browser, ferramenta poderosa, poderosíssima. E foi justamente por isso que eu decidi fazer o treinamento. Porque eu não quero ter os meus dados bancários roubados por hackers. Eu não quero que as Big Techs, Google, Facebook, Amazon, sejam capazes de coletar estes meus dados e metadados para venderem. Eu não sou produto. E, principalmente, eu não quero que os governos tenham acesso ao que eu assisto no YouTube, política, religião. E eles se tornarão cada vez mais tirânicos dessa forma. Justamente por isso eu decidi fazer o treinamento. E aconteceu uma transformação. Eu sou advogado. Eu preciso navegar de forma segura na internet. E, principalmente, também o meu cliente. Eu tenho o dever legal e o dever moral de garantir o sigilo profissional. Eu preciso transferir um documento, um contrato, para o meu cliente, de forma segura, privada. E eu aprendi a fazer isso pela internet. Eu não uso o WhatsApp ou o Gmail. Eu preciso fazer uma pesquisa. Uma pesquisa jornalística, por exemplo. Um conteúdo que é censurado na China. Ou até mesmo aqui no Brasil, como está acontecendo. Eu consigo fazer essa pesquisa de forma anônima pela internet. Olha, eu recomendo, principalmente, para os advogados, o treinamento. Porque nós temos que garantir o sigilo profissional. E nós temos que defender o nosso cliente. Eu considero como um direito fundamental, um direito digital fundamental, a privacidade online, o anonimato digital e o acesso à Deep Web. É um tripé. São os três direitos fundamentais da modernidade. São os três direitos digitais fundamentais. Direito de acesso à Deep Web, direito à privacidade online e direito ao anonimato digital. Então, vamos lá.